Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Lui. E faz tempo que eu não faço essa introdução, né, mano? Galera, hoje eu tava vendo um vídeo do Mr. Savage jogando a Cash Cup com o Bendy Fish e eu reparei 10 jogadas super incríveis que vão ser muito úteis pra você implementar nas suas partidas e melhorar o seu jogo de duplas. Antes de a gente começar a analisar essas jogadas, eu queria te pedir um favor. Um amigo meu de longa data criou um canal no YouTube, onde ele fala sobre finanças e como cuidar bem do seu dinheiro. Isso é super importante pra você, por exemplo, que tá tentando juntar dinheiro pra comprar um PC Gamer. Então, se você puder fazer um favorzão pra mim e chegar aqui em cima no canto superior direito ou no link que tá na descrição, você vai ser direcionado pro canal dele e se você puder se inscrever, eu vou ficar muito contente. A gente tá tentando bater aí a meta de 100 inscritos, então se você puder dar aquela ajudada, vai ser muito legal. Então, vamos analisar aqui a primeira das 10 jogadas que a gente vai ver o Mr. Savage fazendo com o Bendy Fish na Cash Cup duplas. A primeira delas é uma play bem interessante. Você percebe que o Mr. Savage agachadinho chegando dentro da casa na pura malocagem. E o que ele tá fazendo aqui? Ele tá tentando chegar de fininho, porque ele sabe que tem oponentes farmando aí do outro lado da casa, mas repara no que ele vai fazer. Ele chega aqui no telhado, consegue ver uma sirene e dá duas tags de 30. Essa sirene imediatamente fecha uma base e ele começa a subir. No que ele sobe, ele já identifica o duo da sirene. E aí ele troca de alvo e começa a focar no duo do cara. Enquanto ele tá focando no duo do cara, o Bendy Fish tá ali do outro lado, fightando com a sirene que tomou o pre-fight damage do Mr. Savage. Dessa forma, eles conseguem garantir que esse 2x2 vai ser, na verdade, 2x1. Mr. Savage lutando com um cara, Bendy Fish lutando com outro. Você separando a dupla que você vai lutar, vai ser muito mais fácil de você eliminar os seus oponentes, porque eles não vão poder unir a força deles contra um de vocês e deixar o outro isolado. Então é exatamente isso que o Mr. Savage faz e, no fim das contas, ele pre-controla e acaba com o oponente dele. Show! Agora esse próximo clipe daqui é uma coisa que eu já tinha mencionado pra vocês em um outro vídeo, que foi aquele analisando as minhas plays na arena. Se você ainda não viu esse vídeo, tá aqui em cima no canto superior direito pra você ver. Mas olha só o que ele vai fazer. Ele tá chegando aqui de paraquedas perto do oponente dele e ele cai bem do lado da box porque ele queda WK. Só que enquanto ele tá no processo de fazer o W, um third party tira totalmente o shield dele e deixa ele com 50 de vida. Só que agora o Mr. Savage tá numa situação bem complicada. Por quê? Ele queria dar W enquanto ele tava com 200 de vida. Agora ele tá com 50 e ele não tá mais confortável pra dar W que ir no cara. Mas já não tem mais volta. Ele tá de frente com a parede do cara e se ele virar as costas, ele vai tomar um tiro sem poder fazer nada. Mas o Mr. Savage sabe que o oponente dele tá de vida. Então olha só o que ele vai fazer. Ele vai puxar a arma dele e vai ficar olhando pro oponente. Quando o oponente dele dá uma vacilada, ele vai tentar atirar antes do oponente dele. E aí ele consegue pegar a finalização. Ou seja, isso é mais um reforço daquela parada que eu tinha falado no vídeo que eu mencionei sobre não virar as costas quando você tá na bosta. Tá na bosta, vira de frente pro seu oponente e tenta dar o máximo de dano possível. Se você morrer, pelo menos você vai morrer socando. O próximo clipe é uma estratégia fenomenal aplicada aí no endgame numa zona móvel, né? Que foi a segunda zona móvel, se eu não me engano. E eu vou deixar vocês escutarem aí as caos do Bendy Fist e do Mr. Savage. Então o Bendy Fist perguntou pro Mr. Savage, você quer subir? E o Savage falou assim, sim, vamos subir. Você vai subir por trás e eu vou subir pela frente. Então o Savage, enquanto tá falando isso, tá adiantando um túnelzão lá pra frente. O Bendy fica atrás do túnel. E agora eles vão fazer uma retomada do high. O Savage pela frente, o Bendy pela parte de trás. E os dois caras que tão no high vão ficar super confusos. E no fim de todo esse rolé, eles vão conseguir pegar uma finalização e ainda segurar o high. Ou seja, isso aí é um exemplo de como fazer um retake quando você tá no segundo high. Ao invés de subirem os dois pelo mesmo lugar, que aí os caras que tão no high vão focar em um lugar só. Sobe um de um lado, outro de outro. E aí os caras que tão no high vão ter que desviar a atenção e vai ser mais difícil pra eles. Counterar o retake de vocês. Incrível, né mano? Como que um pouquinho só de estratégia faz uma play dar tão certo. Vamos pra quarta. E essa daqui é super simples. Mr Savage tava distraído com o bot quando ele escutou que tava sendo ruchado. Ele só começou a fechar a base, mas ele começou a tomar um spam meio violento. Só que ele tá com o Bendy dentro da box. E aí o Bendy fala assim. Edita pra fora, eu seguro. Simples. É uma comunicação básica. Faz com que eles separem as funções de quem faz o quê. Isso é uma coisa simples, mas eu já vi muita gente errando isso. Os dois ficam ali segurando. Ou os dois tentam editar pra fora e nenhum segura. Você deve ter se identificado, né? Então, quando você estiver treinando com a sua dupla e você se deparar com uma situação complicada como essa, começa a treinar, dar a cal de quem vai fazer o quê. Então você pode falar, por exemplo, tô segurando, expand box. Ou até mesmo, continua segurando, eu vou expand box. Qualquer coisa. Esse estilo de comunicação eficiente é altamente necessário numa partida de alto nível de competitivo. Então se você ainda não tem isso, começa a trabalhar. E cara, vou fazer uma pausa aqui no meio pra te falar o seguinte. Se você quiser que eu entre contigo no jogo pra te ajudar particularmente a melhorar o seu gameplay. Então pode ser edição, pode ser construção, pode ser noção de jogo, análise de partida. Se você quiser que eu faça isso contigo, é só chegar lá em oluy.com.br que lá você pode ver os meus pacotes de aula particular. E aí, clicando no botão Agendar, você pode ver os horários que eu tenho disponíveis e marcar o seu horário. Vamos pra quinta. Essa daqui é muito parecida com aquela que eles fizeram retake no High. O Bendy Fist usou o canhão, o Mr. Savage usou logo atrás, mas bateu numa árvore. O Bendy Fist tá ali do lado de um carro e ele começa a atacar. O Savage que tá atrasado, vê que o Bendy Fist tá de um lado, a box dos oponentes tão em outro. E agora pensa aqui comigo, onde que é o melhor lugar pro Savage se posicionar? É ele colar junto com o Bendy Fist, ficar na mesma box que ele? Ou ir pro outro lado, que o Bendy Fist não tem visibilidade, pra botar a pressão do outro lado? Opção B. Óbvio. Porque quando você quer botar pressão numa caixa, é muito melhor se os dois fizerem de lados diferentes. Dessa forma, o seu oponente tem que se distrair, que nem foi naquele cenário do High Ground. Um oponente distraído é mais fácil de matar. Então você ataca de um lado, seu companheiro de equipe ataca do outro, e aí vai ficar muito mais fácil de amassar os seus oponentes. Vamos pro sexto clipe, em que o Bendy Fist mostra todo o conhecimento de jogo dele. Mr. Savage morre, Bendy Fist tá solo, na bosta, numa moving zone, e ele tá sendo rushado por dois caras que tão tentando fazer exploit na box dele. Olha só que genial que ele vai fazer. Ao invés de ficar segurando, ou tentar dar um prefire em dois caras, que obviamente não vai dar certo, ele coloca uma parede reforçada na rampa. E isso dá tempo pra ele editar pra fora, e quando ele edita pra fora, ele também coloca uma parede reforçada no lugar onde ele acabou de editar. Agora os oponentes dele não tem mais como chegar perto dele, e aí fica tranquilo, ele expandir uma box e começar a bater as curas dele. Aí pensa comigo, foi uma coisa simples, não foi? Só que se você estivesse sendo atacado por dois caras dessa forma, você pensaria nisso? Muito provavelmente não. E eu não pensei? Então velho, se você não tá aplicando ainda essas paradas, começa a treinar, porque isso salva vidas. Vamos pro sétimo clipe, onde o Mr. Savage faz uma demonstração perfeita de equilíbrio entre coragem e medo. Ele tá sozinho aí numa moving zone, muito parecido com o cenário que a gente viu anteriormente, e ele percebe um solo camperando dentro de um cone. Esse solo edita, e ele tenta editar o solo pra baixo. Consegue, e dá um tiro de shotgun no cara. Só que agora deu bosta. Deu bosta porque o oponente dele tá de frente pra ele, rasgando ele de SMG. Não existe peça que ele possa colocar entre ele e o cara, e essa é exatamente a hora que ele tem que sentir medo. Se ele não sentir medo, ele vai continuar na box do cara, vai tentar puxar a SMG, enquanto isso ele toma um bando de HS e morre. Na realidade, ele recua, reseta a parede, segura forte, tenta fazer um pixelzinho bem afastado, erra o tiro, toma mais um de SMG, então ele não tá bem de vida. Mas é aquela parada, se ele ficar medroso demais, ele não pega a kill, não vai conseguir pegar o refresh, vai ficar na bosta. Então antes ele agiu com medo, agora ele vai agir com coragem. Vai puxar a SMG dele e vai rasgar através da parede que ele mesmo construiu, e vai pegar a finalização. Falando em controle das emoções, a gente vê aqui o Mr. Seven de Bendifish controlando perfeitamente a ganância. Olha só, eles conseguem rasgar esse cara e pegam a eliminação. Eles veem aquele loot ali, delicioso, provavelmente tem um bando de recurso, mas eles não podem pegar, por quê? Esses matches estão contra a zona e estão descendo aí uma colina. Se eles forem pegar esses matches, eles vão ficar numa situação muito ruim pra rotar. Então ele só fala, deixa, deixa pra trás e a gente continua rotando. Simples, né? Mas pensa, a quantidade de vezes que você não pularia naquele loot ali sem pensar duas vezes. Agora olha só esse piece control insano que o Savage vai fazer e vai dar bosta. Ele pina o tiro e começa a tomar um sprayão de SMG, agora ele tá com 30 de vida, o ataque deu ruim. O que ele tem que fazer? Novamente, tá na bosta, fica de frente pro cara, puxa a shotgun e tenta dar o máximo de dano possível. É exatamente o que ele vai fazer. Ele puxa a shotgun, fica esperando, quando a rampa quebra, ele dá o tiro. Tudo bem que o Bendifish chegou ali pra ajudar, mas independente disso, ele tava preparado pra dar o prefire. Último clipe, e esse daqui é um ótimo clipe de comunicação. Savage tá chegando perto da fight, enquanto o Bendifish tá sendo morto. O Bendifish morre, mas ao invés de dar tilt, olha só o que ele fala. Eu matei um, você tem uma parede aqui. E marcou a parede. Só essas duas coisinhas já são o suficiente pra dar a vantagem pro Savage, porque agora ele tem a informação que ele não tinha antes. Então o Savage já vai chegar perto o mais rápido possível, edita a parede e consegue pegar a finalização por conta da cal que o Bendifish deu. Então pra você ver aí que, independente da mecânica absurda que o Savage e o Bendifish tem, a comunicação e a estratégia são fundamentais pro jogo consistente que eles conseguem desempenhar em partida de campeonato. Se você ainda não passou lá no canal do meu amigo, chega aqui embaixo na descrição, que se você se inscrever no canal dele, eu vou ficar extremamente feliz. Mas se você só quiser me apoiar e continuar trazendo essas videoaulas gratuitas pra vocês aqui no YouTube, só usar o meu código na loja, o código OLUI, que isso já me ajuda demais. Antes de sair, passa aqui embaixo e deixa aquele like, se inscreve no canal, clica no sininho pra você não perder as notificações dos meus próximos vídeos. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.